Oi pessoal, bem-vindos de volta ao Pediatria Urgente para a nossa segunda aula, tá? A nossa aula sobre hidratação venosa de manutenção. Você aí, você sabe calcular? Você aprendeu com alguém? E qual tipo de soro você está calculando? É um soro hipotônico, um soro isotônico? E aí? Aí, ó, nessa aula eu vou ensinar pra vocês a como fazer o cálculo do soro isotônico, tá bom? Só que eu vou dividir ela em duas partes. A primeira parte, eu vou explicar pra vocês os fundamentos. Por que que a gente prescreve dessa forma, tá? Com dados baseados na literatura. Então, pessoal, todo o vídeo que eu postar pra vocês, no link ali na descrição, eu vou colocar todos os artigos científicos que eu utilizei, que estão abertos pra todo mundo, tá bom? Então, essa primeira aula é dos fundamentos. E a segunda aula, ela vai ser de como calcular. Então, você tá num plantão, na emergência, você tá corrido e você precisa calcular e não sabe, não se sente seguro, pula pra segunda parte. Calculou, já resolveu o seu problema, acalmou o plantão, volta aqui pra essa primeira parte, que é pra você entender o que você fez, tá? Quando a gente entende, a gente não precisa decorar. Se você tá aí, tranquilão, de boa, você quer aprender o porquê e posteriormente calcular, pega caderno e caneta pra você anotar tudinho, que aqui você vai aprender, eu tenho certeza. Tá bom? Então, fica comigo e bora lá! Não, não, não. Não, 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 não. Ainda não. Calma aí. Já se inscreveu no canal? Ativou as notificações? Já deu a sua curtida nesse vídeo? Já mandou pros amigos? Ainda não? Tá esperando o quê? Vai lá, enquanto roda a vinheta, você faz tudo isso rapidinho e você ajuda a fazer o canal crescer e a gente melhorar o atendimento às nossas crianças. Então, faz isso aí. Roda a vinheta! Então, pessoal, pra gente poder falar da hidratação venosa de manutenção, eu dividi a nossa aula em seis tópicos, que serão as três formas de infundir volume, qual é a composição de uma hidratação venosa de manutenção, quais são as nossas necessidades, as indicações e contraindicações do soro isotônico, quais são as soluções disponíveis que a gente tem e como monitorizar um paciente que está em uso de hidratação venosa de manutenção. Ok? Então, começando com o primeiro tópico, quais são as três formas de infundir volume pra um paciente? A primeira é num paciente em que está hipovolêmico. É um paciente que eu preciso reestabelecer a volemia dele. Então, a gente dá volume pra ele normalizar o seu intravascular. Por exemplo, nos pacientes desidratados, quando eu vou fazer expansão volêmica, tá? Essa é a primeira forma. A segunda forma de dar volume a um paciente, que é a que a gente vai estudar hoje, é uma hidratação de manutenção. É um paciente que não tem condições de ingerir alimentos, tá? É um pós-operatório ou é uma criança que está grave, com desconforto respiratório. Nesse momento, ela não tem capacidade de ingerir alimentos e nem condições clínicas pra você passar uma sonda pra alimentar ela via enteral. Então, a gente vai fazer um soro de manutenção. É pra repor o que ela tá perdendo com a diurese, com as fezes, com a sudorese, com a hidratação da parte respiratória, tá? E a gente precisa repor o quê? Basicamente, volume líquido, sódio, glicose e potássio. Então, é isso que o nosso paciente precisa pra sobreviver, pelo menos aí uns três dias no máximo, né? A gente consegue manter ele numa hidratação de manutenção. A partir desses três dias, ou você vai iniciar uma nutrição parenteral pra ele, se realmente ele não tiver condições de alimentar via gástrica, né? Gástrica intestinal. Ou passa a sonda e passa a dieta inteirar, tá? E a terceira forma de infundir volume no meu paciente vai ser quando ele está euvolêmico, eu tô já repondo a necessidade diária dele, tanto o endovenoso quanto o oral, por exemplo, ou por sonda, mas é um paciente que tem perdas. Então, eu posso fazer essa reposição, tanto endovenosa quanto via oral. Então, qual o tipo de paciente? Por exemplo, um paciente com diarreia, em que ele tem, às vezes, condições de se alimentar, mas tá tendo perdas. Então, a gente não faz aquela reposição oral, com soro de hidratação? Esse é um tipo de reposição. Paciente em pós-operatório, que não tem condições de se alimentar no momento, e tá, por exemplo, com uma sonda nasogástrica, porque tá com íleo paralítico, então volta resíduo bilhoso daquela sonda, então eu vou repor. Eu vou fazer tanto uma hidratação venosa de manutenção nesse paciente, porque ele não está recebendo líquidos, até eu começar a minha nutrição parenteral, e vou repor o que ele perdeu pela drenagem da sonda, tá? Então, a gente tem esses três tipos, mas você pode fazer dois ou até os três ao mesmo tempo, no mesmo paciente. Então, tudo vai depender das condições clínicas e até do lugar que você tá. Porque, por exemplo, você tá num lugar que você não tem condições de fazer nutrição parenteral, vai chegar uma hora que você vai precisar e vai ter que encaminhar esse paciente, tá bom? Então, essas são as três formas de infundir volume. Então, vamos lá. A gente já falou sobre os três tipos de infundir volume, qual que é a composição de uma hidratação de manutenção. A gente vai para o terceiro tópico da aula, que é quais são as nossas necessidades. Então, primeira coisa, vamos pensar em volume. Eu tenho que dar alguma coisa que preencha a minha solução, tá? O volume, ele foi definido em 1957 por Holliday e Seeger. Eles estudaram o leite materno e o leite de vaca e eles definiram algumas necessidades que a gente usa até hoje, principalmente necessidade de volume, tá? Então, eles fizeram um cálculo de volume que foi completamente arbitrário e que o intuito deles era dar uma quantidade de volume para manter a urina com uma densidade normal entre 1.008 e 1.010, para nem concentrar nem diluir a urina e para manter uma taxa de diurese de 1 a 2 ml quilo hora, tá? E estudaram crianças hígidas. Então, hoje a gente tem que ter uma certa parcimônia com esse cálculo, tá? Porque tem crianças que vão precisar de mais volume, por exemplo, um grande queimado, ou crianças que vão precisar de menos volume, no caso dos cardiopatas, dos pacientes renais, tá? Então, tem que tomar cuidado com esse volume, tá bom? Então, o que ele definiu? Nos menores de 10 quilos, a gente vai usar 100 vezes o peso da criança. Nos que são entre 10 e 20, é 1.000 mais 50, vezes o peso menos 10. E nos maiores de 20 quilos, a gente vai usar 1.500 mais 20, vezes o peso menos 20. Não! Vocês não voltaram para o cursinho. Calma, tá? Essa fórmula, ela é totalmente entendível, tá bom? Então, para cada 1 quilo que a criança tem menor que 10, ela precisa, para sobreviver nessas 24 horas, de 100 ml ou 100 kg calorias, ok? Para cada 1 quilo que ela tem entre 10 a 20, ela vai precisar só de 50. Então, a gente vai multiplicar por 50 o que excedeu de 10 quilos, tá? E acrescentar os 1.000 que ela já precisava para os 10 quilos iniciais, tá bom? Para as crianças acima de 20 quilos, ela vai precisar de 1.500 ml, porque é 1.000 até os 10, 500 ml a 10 a 20, e para cada quilo que excedeu 20, ela vai precisar só de 20 ml ou 20 calorias. Não entendeu? Tá confuso? Volta o vídeo, escuta de novo. Mas, de qualquer forma, eu recomendo vocês a ter isso aqui anotado, ou num bloco de notas do celular. Eu sou mais velha, eu tenho um caderninho de emergências, que eu fiz as minhas anotações. Então, vocês têm que ter isso aqui anotado, tá? Vamos ver como que faz? Então, aqui. Por exemplo, você está com uma criança que tem 8 quilos, certo? 8 vezes 100, essa criança vai precisar de 800 ml ou quilo calorias, tá bom? Uma criança de 15 quilos, por exemplo, ela vai precisar de 1.000 mais 50, vou fazer aqui, 1.000 mais 50 vezes o peso de 15 menos 10, certo? Então, ela vai precisar de 15 menos 10, 5 vezes 50, 250. Então, essa criança de 15 quilos vai precisar de 1.250 ml ou quilo calorias para se manter em 24 horas. Então, é dessa forma que a gente faz o cálculo, tá bom? Então, assim, entendendo o que eu preciso de volume, que é através do holiday, agora a gente vai discutir sobre o que eu vou colocar dentro desse volume. O primeiro eletróleo fundamental é o sódio. Para a gente poder falar do sódio, eu preciso entender os conceitos de osmolaridade e tonicidade. Gente, não vou me alongar, básico, rápido e prático, tá? Porque o sódio, ele é o que vem sendo estudado nesses anos todos. Então, as quantidades dele é o foco da maioria dos estudos atualmente, tá? Então, o sódio, ele é extremamente importante para manter a osmolaridade plasmática. O nosso normal é entre 280 e 290, que é essa fórmula. Duas vezes o sódio, glicose sobre 18, mais a ureia sobre 6. A gente sabe que a ureia, ela é pouco ativa, né? Então, ela não exerce tanta osmolaridade assim. E o que acontece numa solução de manutenção? O que mais vai exercer força osmolar, osmolaridade, a capacidade de puxar ou não água, é o sódio e a glicose. Só que quando eu dou um soro para o meu paciente com glicose, apesar da osmolaridade mais alta, as minhas células absorvem toda essa glicose e ela acaba não exercendo efeito osmótico, tá? Já disse que é ureia porque a gente não põe ureia no soro, tá gente? Só para vocês entenderem, tá? Então, quem realmente vai exercer a tonicidade? É o sódio. É ele que vai ser fundamental para definir a quantidade de líquido que vai para o intracelular ou que fica dentro do vaso, tá ok? Então, esse é o conceito de tonicidade, a quantidade de partículas que são capazes de puxar água livre. Basicamente, é o sódio que exerce essa função, tá? O nosso objetivo no soro de manutenção é manter um sódio em torno de 136 mex por litro, tá bom? E para a gente falar que o nosso soro é isotônico, Na literatura, eles falam que entre 120, tá? 125 até 160 mex por litro, eu considero essa solução como uma solução isotônica, ok? O Holiday, quando ele fez os estudos, ele baseava que a nossa necessidade de sódio era em torno de 3 mex para cada 100 kcal por dia. Lembra daquela necessidade hídrica que eu falei? Também era de calorias? Então, era isso que ele contabilizava. Então, eu consigo, com essa solução do Holiday, 30 mex por litro de sódio. Isso é muito baixo. Então, o Holiday preconizava um soro hipotônico. E qual que é o problema disso? O problema é que a hiponatremia, ela é extremamente grave, principalmente nos pacientes já que são enfermos, porque eles têm menor capacidade de excretar esse excesso de água livre, tá? E nas crianças doentes, a gente tem estímulos para a produção do ADH. Então, tem um aumento do ADH, tá? Eu posso ter por estímulos hemodinâmicos, por exemplo, uma criança com vômitos, com diarreia, com hipovolemia, tudo isso estimula a produção do ADH. E também eu tenho estímulos não hemodinâmicos, principalmente no pós-operatório. Estresse, dor, tá? Doenças do sistema nervoso central também podem fazer a secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Crianças com asma, pneumonia, tudo comprovadamente aumenta o ADH. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, os fluidos, eles, os hipotônicos, eles podem fazer hiponatremia em até 30% a 50% das crianças internadas. Então, assim, qual que é o problema disso? Eu vou ter edema. Ok, meu paciente, se eu der um sol hipotônico, ele pode extravasar, porque a quantidade de sódio intravascular vai ser menor. Então, o meu organismo vai acabar fazendo com que eu elimine água livre para fora, né? Então, eu tenho o vaso aqui e eu vou ter uma quantidade baixa de sódio comparada com a água livre. E aqui eu tenho a minha célula, que tem uma quantidade de sódio menor, tá? Então, esse excesso de água acaba vindo para dentro da célula edemaciando essa célula e eu visualmente vejo nas crianças, posso ver a nas árvore. Qual que é o problema na criança? Não todo paciente em geral. Qual célula que a gente tenta preservar o máximo possível? Os nossos amigos neurônios, certo? Então, o que acontece? O meu cérebro, a região encefálica, ela fica armazenada dentro de uma caixa rígida, que é o crânio. E que se eu edemacio a minha célula nervosa, ela vai expandir para onde? Então, eu vou fazer edema cerebral, eu corro o risco de fazer hipertensão intracraniana, herniação de tronco cerebral, então isso é extremamente grave e importante. Então, eu faço isquemia, diminuo perfusão cerebral, então meu paciente pode se apresentar com cefaleia, vômitos, rebaixamento do nível de consciência, crise convulsiva. Então, a hiponatremia é muito perigosa e é isso que a gente quer evitar a todo custo fazendo um soro isotônico. Deu para entender? Ok? Desculpa aí, pessoal, eu não sou uma pessoa muito artista para os desenhos, mas eu espero que vocês tenham entendido. Tá ok? Tá bom, eu falei da hiponatremia, mas esse soro isotônico, eu não posso fazer uma hipernatremia? Existe um risco teórico, tá? De você fazer o aumento do sódio, com aumento da pressão hidrostática, hipertensão, tá certo? Hipervolemia, mas esse risco é teórico e ainda não tem nenhum estudo na literatura que comprove que ele seja deletério para a criança, que esse risco, ele seja significativo, tá? Ao contrário da hiponatremia, em que já é documentado que ela é deletério, tá bom? Definido o sódio, resolvemos o problema do sódio, então vamos passar para o potássio. Potássio, as suas quantidades não foram bem delimitadas, tá? Ainda, mas o que a gente tem de recomendação na manutenção é manter um potássio de 25 max por litro, tá? Esse é o recomendado de manter numa solução de manutenção, tá ok? E o Holiday pedia para a gente colocar entre 2 a 3 max para cada 100 kcal por dia, tá? Essa era a recomendação do Holiday, que vai dar mais ou menos esse valor aqui, tá bom? Porque os 25 max por litro vai dar 2,5 max para cada 100 kcal. Então, potássio ainda concordamos com o Holiday, usamos até hoje. Vamos falar agora, pessoal, do cloro. O cloro, ele é um ânion, certo? E ele vem junto com o sódio, vem através de cloreto de sódio, tá? O cloro, ele, o nosso normal, ele varia em torno de 100 max por litro, tá certo? E na solução fisiológica, no soro fisiológico, eu tenho 154 max por litro, tanto de sódio, quanto de cloro. Então, a gente sabe que o soro fisiológico, ele não é fisiológico, porque o cloro está em excesso. O sódio, até que está num valor legal, porque o nosso normal é entre torno de 135, a 145, 150, então, ele é mais fisiológico em relação ao sódio. Mas o cloro, ele é em excesso. E até nessa solução nossa de manutenção, a gente consegue 136 max de sódio e de cloro. Melhorei para o sódio, mas ainda tenho o cloro em excesso. Qual que é o problema desse cloro em excesso? Vocês lembram dessa curva de eletroneutralidade? Então, quando a gente olha aqui o nosso principal cátion, ele é o nosso principal cátion extracelular, o que está dentro do vaso, é o sódio. De ânions, eu tenho ânion gap, que a gente, são ânions não mensuráveis, albumina, fosfato, sulfatos, tá? O bicarbonato e o cloro, principalmente. Então, quando eu estou dando para o meu paciente uma solução de 136 max de sódio e de cloro, o sódio, ele se dilui, ele permanece na mesma quantidade, mas eu vou ter um excesso de cloro. O que que acontece para manter a eletroneutralidade, o meu organismo faz o que? Ele acaba diminuindo a minha quantidade de bicarbonato através dessa excreção pela urina e eu acabo diminuindo o meu bicarbonato. Qual é o distúrbio ácido básico que a gente tem? A gente vai ter uma acidose metabólica com hipercloremia, acidose metabólica hipercloremica. E qual que é o sinônimo disso? Acidose metabólica de ânion gap normal. São sinônimos, tá? Porque eu não mexi no ânion gap. Eu perdi bicarbonato através da urina para compensar a eletroneutralidade do aumento do cloro, ok? Isso aqui é um risco teórico, não foi comprovado em nenhum estudo que isso ocorra e que o desfecho seja deletério para a criança, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que ficar atento, é o valor do cloro, ok? Outro eletrólito extremamente importante, na verdade, uma partícula extremamente importante é a glicose, tá? Não foi estipulado na literatura valores ideais de glicose, mas a gente tenta manter na solução em torno de 2,5 a 5% de glicose, ok? Não esquecendo que se eu tenho acesso periférico, eu não posso infundir mais que 12,5% de uma solução com glicose e cateto e venoso central, eu não posso deixar continuamente de manutenção uma concentração maior do que 25%. Entendemos a composição e as necessidades? Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou ajudar vocês, mas essas são as nossas necessidades, tá? E quando eu não vou infundir soro isotônico em uma criança? Então, eu tenho algumas contraindicações, principalmente em neonatos, se o meu paciente já tem um sódio maior que 150, se o meu paciente é um cardiopata, nefropata ou hepatopata, não é especificado na literatura quais doenças específicas, mas eles colocam dessa forma, tá? E quem tem doença perdedora de água livre, por exemplo, num diabetes insípidos, não é recomendado infundir solução isotônica, ok? E nos hipertensos também, hipertensão arterial sistêmica, não é recomendado esse soro, tá bom? E em quem eu vou repor? Todo o resto, precisou de hidratação venosa de manutenção, não tem essas contraindicações, todo o resto, todo o restante dos pacientes vão precisar de um soro isotônico, não esquecendo que, por exemplo, se eu tenho um paciente com cetoacidose diabética. Na cetoacidose, você tem particularidade, seu soro vai mudar conforme o sódio e conforme a glicemia do seu paciente, tá? Não é o motivo dessa aula. Outra patologia legal de falar é as gastroenterites agudas, tá bom? Porque o Ministério da Saúde, ele preconiza que a gente reponha naquela solução 3 para 1, que é 3 partes do soro, de soro glicosado a 5% e uma de soro fisiológico. Isso vai dar mais ou menos 40 mecs por litro. Então, é bem hipotônico, ok? Hoje, já tem um trabalho que foi publicado no IPNA, que é a Associação Internacional de Nefrologia Pediátrica, que foi feito um estudo com crianças com gastroenterite aguda e que uma solução isotônica, ela não só repôs melhor a volemia, como diminuiu a incidência de hiponatremia dilucional. Então, vem sendo estudado esse soro isotônico na gastroenterite e a gente espera que num futuro próximo aí já tenha uma recomendação mais forte, tá? Se caso, você vai fazer uma prova de residência, então, leia bem o edital para ver qual que é a literatura que está sendo recomendada para você fazer as questões, tá? Mas o Ministério da Saúde ainda preconiza aquele soro 3 para 1, tá bom? Ah, mas se você na vida real quiser fazer um soro isotônico, você está amparado por literatura, tá bom? Outro exemplo, eu tenho uma criança séptica com pneumonia e ela está com ataque de espineca, está precisando de oxigênio suplementar, chegou para você na porta. Essa criança você não vai conseguir alimentar, ela está precisando de oxigênio, está desconfortável, você não sabe, pode ser que você precise de uma ventilação não invasiva ou invasiva, então, você prefere manter esse paciente em jejum. As perdas dele são altas, porque ele provavelmente está mal distribuído, ele tem uma perda pela respiração intensa, às vezes faz febre, então, você vai precisar de uma hidratação venosa de manutenção para essa criança, tá? Então, é um exemplo legal da gente fazer, a gente tem muito frequente isso na literatura, tá? Na nossa vida prática, a gente usa muito e a recomendação é soro e isotônico, ok? Saber como calcular, eu botei um resuminho aqui para vocês, tá certo? sobre como que, o que que tem na farmácia, então, o que que eu tenho na farmácia para prescrever uma solução de manutenção. Então, pausa o vídeo, tira um print dessa tela, anota no caderninho de vocês, porque aqui tem as concentrações das principais soluções que a gente usa, tá? Então, recomendo para vocês ter isso aqui anotado em todo o seu caderninho, no celular, no notebook, aonde for, ok? Aonde eu peguei essas informações? Na bula. Tá bom, já entendeu todos os fundamentos, já tá craque, já sabe o que que precisa de ter um soro, ok? Já sabem? Então, próxima aula agora, a gente vai aprender a calcular o soro de manutenção, tá? Ok? Então, muito obrigada por quem ficou até aqui e o próximo vídeo já vem a seguir. Tchau, tchau.